O capítulo começa dizendo assim, Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Todas as profecias de Isaías foram dirigidas ao Israel literal e descrevem o futuro do povo, bem como os possíveis resultados da fidelidade. Mas, sendo que o povo foi infiel e as profecias não se cumpriram nele, esta profecia do capítulo 24 e as outras se cumprirão com o povo de Deus hoje. O verso-chave é o 13, o qual apresenta vislumbres de um remanescente. Esse remanescente desfrutará de alegria e esse remanescente glorificará a Deus, enquanto que os demais serão submetidos aos horrores da destruição. E o ponto alto do capítulo está no verso 23. Chegará o dia glorioso de felicidade eterna, quando o Senhor dos Exércitos reinar para sempre. Você precisa escolher entre 70 ou 80 anos de alegrias neste mundo, ou a eternidade de paz e felicidade no mundo de Deus. O que você prefere? Qual a sua escolha? Pense nisso. Pense nisso.